Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca. Seu coração... Vai entre e cura aquela porta ali, não tem caminho fácil não. É só dar o tempo que o amor chega até você. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar. É só dar o tempo que o amor chega até você. Seu coração tem algo que nunca muda. Mas que também não envelhece nunca seu coração. Sério, eu vejo tudo melhorar. Lá é só bater a porta e abrir. Vem que eu disse pra você que o amor chega até você. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar. É só dar o tempo que o amor chega até você. Seu coração tem algo que nunca muda. Mas que também não envelhece nunca seu coração. Sério, eu vejo tudo melhorar. Sério, eu vejo tudo melhorar. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar.